E aí galerinha abençoada, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Estamos saindo aqui do cartório, pessoal. Viemos regularizar a nossa documentação, título de eleitor, né? Já que deu tanta auê essa questão aí de política, eu lembrei, né amor? A gente precisa transferir o nosso título de São Paulo pra cá. E conseguimos fazer, graças a Deus, foi até rápido. Eu fiz primeiro e a Beatriz foi chamada na sequência, porém o sistema caiu. Aí tivemos que esperar, mas foi coisa muito rápida também, né amor? Eu nem sei que hora é agora, mas nós não ficou uma hora aqui, nem a pau. 40 minutos? Nós ficamos uns 40 minutos aqui no cartório, foi resolvido. E agora vamos pra casa da sequência aí nesse dia. Pra não perder o costume, já vai deixando o seu joinha aí no vídeo. Se inscrevendo no canal, se você chegou aqui agora, a Soraya é dana de bonzela, me tirando no meio da rua, o carro não me atupelar. Não quer ficar viúva? Não. E gente, é isso aí, deixa o seu comentário aí embaixo e bora lá, vamos dar continuidade. Bom gente, tamo indo pra casa agora. Cheguei em casa, tem um negócio também que eu já vou gravar pra mostrar pra vocês. Já vai falar a respeito disso hoje? Já vou falar também, tem umas coisas pra mim já mostrar, né? Que eu preciso trabalhar, já mostrar. E tamo saindo do cartório agora, graças a Deus. É, gente, mas foi uma piada agora quando a gente tava saindo, viu? Saindo não, né? Quando a Beatriz tava sendo atendida. Ela tava do lado dela e... Aí a menina que tava fazendo os papéis, o documento dela perguntou assim, Beatriz, qual que é o seu gênero? A Beatriz não soube falar o que é o seu gênero. Eu gelei, eu não sabia o que que eu falava. Ela ficou olhando assim pra mim, tipo, falei, mãe, como assim? Como assim? O que que o nervosismo não faz? A pessoa não soube falar qual que era o gênero dela. Meu Deus. Sério, gente, ela... Como assim, mãe? Falei, Beatriz, feminino, Beatriz. Ah, feminino. Aí ela ficou assim, tipo, a menina, feminino. Ai, Jesus. Falei, filha, que isso, Beatriz? Só faltou falar que era casado no estado civil. É, né? Meu Jesus amado. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu resolver as coisas. Um probleminha a menos pra resolver, né, Múcia? Um probleminha a menos. Agora tá chegando as épocas das eleições. E tem que tá tudo certo, né, gente? A gente tem que votar consciente também. E é isso. E depois nós vamos estar falando a respeito do nosso candidato aqui em Americana. Para... Eu não lembro agora se é deputado federal ou estadual. Mas eu vou falar a respeito dele, que é um servo de Deus. Um homem que tem nos ajudado aqui também nessa questão da nossa estadinha. Estadinha não, né? Chegada em Americana. Todo suporte que nós precisamos. Aí nós vamos estar falando a respeito dele pra vocês também, viu? É isso mesmo, gente. Aí depois a gente dá uma pincelada aí. Bom, o nosso pastor Aparecido também que a gente tem. O pastor Aparecido não é... É o pai Aparecido. É, o pai Aparecido. E o pastor Aparecido e a irmã Mônica. Pastora Mônica. A gente não tem o que falar deles. São uma bênção de Deus em nossa vida. Nossa, é verdade. Gente, são amigos que Deus nos presenteou. E graças a Deus. Nossa, como a gente ama essa família, gente. Foi presente de Deus mesmo em nossas vidas. Sem comentários. Tem nos ajudado imensamente. Nossa, eu não tenho nem palavras. Só orando mesmo pra que Deus cada dia venha mais abençoar a vida deles, né? Amo demais a família, gente. Sempre tá ajudando a gente. Sempre tá ali com a gente, né? E eu só tenho a agradecer. Mas agora a gente tá indo pra casa. E depois a gente volta aí mostrando tudo pra vocês. A gente tá aqui no centro de Americana, na rodoviária, né? E deixa eu virar aí pra mostrar pra vocês um pouquinho do caminho que a gente vai fazer, tá bom? Ó, gente. Mostrar aqui pra vocês. Gente, eu sou apaixonado por esse pedaço aqui, ó. Bonito, né? É muito bonito. Nossa, tudo, sabe? Esse escanteiro central bem organizadinho, limpinho, sabe? É muito bonito. A cidade, a cidade sim, na verdade, ela é bem bonita mesmo, gente. Ela é... Muito bem cuidada, né? Bem cuidada. Ali, ó, tem o... Como é o nome, amor? O Shopping da Utilidade. É bem ali, ó, que a gente sempre vai lá. Fomos umas três vezes já, né, amor? E a gente sempre... Eu gosto desse daqui, porque ele é bem maior e eu acho ele mais organizado, né? Ele é mais organizado do que o de Santa Bárbara. E a gente sempre vem aqui. E tá tendo bastante promoção, gente. Eu tava até mostrando pro Tuti ontem. Eu falei, eu me interessei pela casinha, pelo colchonete, né? Pro look, né? Aí, é... Eu falei pro Tuti, se eu tivesse com dinheiro, a gente ia ali pra comprar alguma coisa. Mas, tá valendo. Valeu. A gente tá indo pra casa. Depois a gente... Eu vou mostrando aí durante o caminho pra vocês, tá, gente? Pra eu puder gravando aí pra vocês acompanhar nós também. Bom? Ó, gente, aqui é a Assembleia de Deus do Belém, ó. É a sede. A sede do Belém, essa aqui. De Americana. Ela à noite... É assim, é uma igreja bonita, mas à noite... Meu Deus do céu. Ela é bem grandona, gente. Muito linda. Muito linda mesmo. Bem grandona mesmo. Aí, aqui à frente dela, ó... A entrada é por aqui, ó. Aí você não entra por ali. Aqui é parte do estacionamento ainda. É. Só que, pra nós, fica um pouquinho longe, né? É um pouco mais distante. Ó os prédios lá. Mostra lá os prédios lá. Os nossos prédios, tá aqui, ó. E a igreja que a gente congrega é bem mais pra baixo de casa, né? É de um lado de casa, né? De casa. E Deus enviou a gente pra gente ficar lá. É, não teve jeito, não. Não teve jeito. Deus mandou a gente pra ficar lá com o Aparecido. É. É, foi muita oração que o pastor fala que foi muita oração pedindo pra Deus enviar pessoas pra ajudar ele lá na obra. E, realmente, gente, Deus tem feito maravilhas lá na igreja. É, usando as nossas vidas também, né? E muitas orações do pastor também, né? Então, Deus manda e a gente obedece, né? Não tem como não, né? Não tem como a gente não fazer o que Deus manda, né? Então, graças a Deus, ali tá ótimo pra nós. Estamos bem. Estamos bem. Estamos felizes. Fomos super bem acolhidos pelo pastor, meu Deus. Não só pelo pastor, como muitos irmãos ali. É, como a igreja. Nos recebeu muito bem. E estamos bem ali. Vamos continuar ali. Até Deus, assim, permitir, né? Não temos plano de sair. Mas, Deus sabe todas as coisas. Vamos ver até quando. Deus vai permitir a gente continuar na igreja ali, né? Eu não tenho pretenção de sair, né? Só se o pastor aparecido sair, eu saio junto com ele. O pastor aparecido sair, eu saio junto com ele, né? A gente sempre fala isso. Mas, prove a Deus, a gente vai ficar ali até Deus prove. Tá, gente? Estamos chegando em casa já, pessoal. É rapidinho. Tudo muito perto, gente. Cidade interior, o bom é isso. É bem pertinho. A gente tá próximo ao centro já, né? A gente tá, o quê? A cinco minutos do centro. Então, é mais fácil pra gente. Só, o único problema daqui, pessoal, de onde a gente tá, é que não tem comércio perto. É. Só tem um mercadinho aqui, tem uma mercearia e tal, mas o valor do mercadinho é muito caro. Carinho. Tudo que a gente vai comprar é caro. Inclusive, hoje a gente vai levar a via na escola. Ah, aqui é a nossa rua da igreja. Aqui é a rua da nossa igreja aqui, gente. Aqui, ó. Isso aqui. Nesse paredão azul aí, ó. Nossa igreja fica logo no comecinho ali, ó. A igreja fica bem aqui, ó. Pela placa preta, é lá. Então, pra nós fica mais fácil. É, bem mais perto, né? Então, falando a respeito dos preços, hoje a gente vai deixar a via na escola e depois já vamos dar uma passadinha no mercado pra comprar alguma coisinha que tá precisando. É, bem mais perto. Aí a gente vai mostrar pra vocês também, ó. Tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos chegando em casa já, graças a Deus. E amanhã temos o resultado dos exames também pra gente pegar, né? Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo, né? Vai ficar pra outro vídeo. Se não ficar muito grande. A semana tá bem fechadona aí, quer dizer, a turma já começa a trabalhar também. Você vai pegar o resultado dos exames, eu vou fazer o exame adicional e na quarta-feira eu já inicio já na empresa. É isso aí, gente. Graças a Deus. Nossa, cheio de carro. Putz. E agora? Ah, tem uma vaga ali, mas é portão. Para, mas não é. Se é de corda. Parar na rua paralela. Parar na rua paralela. Mais tarde. E aí, Tud. Olha, gente. Estamos aqui no mercado, pessoal. Comprar só alguma coisinha que tava faltando. Pra segurar até o dia 20, né? É coisinha pouca mesmo, gente. O básico é do básico. Estamos bem com fome. Ah, eu também tô com fome. O ovo vai lá dentro? Ah, põe aí. Você vai levar lá? Parar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.